Fala galera aqui com o canal Bob Tube Games, eu sou o Bob e o vídeo que eu tô trazendo pra vocês hoje é pra tá ensinando vocês a como estar fazendo uma base aérea aqui no The Survival Game, tá bom gente? Hoje eu tô aqui com o Nick, pois ele vai me ajudar a fazer essa base aérea, tá bom gente? Dá um oi pra eles aí Nick! Oi galerinha! Então gente, antes de tá ensinando vocês a como tá fazendo essa base aérea, tá bom? Que é essa aqui ó, posso até mostrar pra vocês ó, que tem na árvore aqui ó, é a base aérea o que é a árvore aqui pra vocês estarem vendo ó, pra vocês terem alguma noção de como que funciona e aqui está a nossa base aérea, tá bom? Mas antes de tá ensinando vocês a como tá fazendo isso aí, só peço que vocês deixem um like, se inscrevam no canal pra vocês ficarem por dentro de tudo, beleza? Beleza gente, tô aqui na minha base, tá bom? Fiz uma plantação de trigo aqui ó, que é pra não tá ficando com fome e ter sempre alguma coisa pra tá comendo aqui ó, sempre um pãozinho na mão pra mim tá comendo, beleza? Agora eu vou apresentar pra vocês primeiramente a nossa base, tá bom? E pra gente conseguir subir aqui na nossa base, que fica aqui em cima, vocês podem observar que não tem nada engatando nela pode ver que ela tá voando mesmo Eu fiz uma escada escondida ó, e essa escada escondida tá aqui nessa árvore ó Se a gente pular aqui ó, dá pra ver que tem um pedacinho da escada aqui ó Então se a gente subir, a gente vem parar aqui numa outra base ó, que eu acabei engatando aqui Subi e pronto, e é basicamente dentro da árvore, tá bom? Essa aqui não, essa aqui tem uma escada, se a gente quebrar a escada acaba quebrando tudo, tá bom? Mas se a gente quiser ir lá pro outro lado ó, basta a gente sentar aqui Já tá pegando um pouco de velocidade, aí a gente pula lá pro outro lado ó E quando a árvore nascer, vai tá escondendo a nossa base aérea Caso alguém se aproxime, não vai conseguir ver a gente Caso ele quebre a árvore, a gente vai tá flutuando E se ele tentar subir né, aqui pela outra escada A escada, a gente pode tá quebrando ela, que vai quebrar tudo, tá bom? E aqui embaixo também deixei a nossa bandeira Caso ele queira construir alguma escada pra vir aqui pra cima, ele não vai conseguir E caso ele queira quebrar a nossa bandeira, a gente só pula aqui Pode tá trancando ele, ou matando ele aqui dentro da grade, tá bom? Então, deixa eu esperar a árvore nascer aqui ó, pra mostrar pra vocês como que ela fica por dentro, tá bom? Pronto gente, a árvore acabou de nascer aqui ó Então eu vou tá subindo novamente aqui pra tá mostrando pra vocês Mas antes de subir, deixa eu mostrar aqui ó, pra vocês verem como que ficou aqui por dentro da nossa escada A gente deixou a escada de uma forma escondida Quebramos a árvore e colocamos a escada aqui de uma forma que a gente conseguisse subir E o pessoal não conseguisse enxergar ó Agora deixa eu pular aqui pro outro lado Deixa eu pular pra cá de novo Pronto, consegui E aqui vai ficar a nossa base escondida A gente pode tá colocando tudo aqui dentro ó Pode tá colocando spawn As paradas de ferramenta, tudo aqui dentro Só cuidado, porque qualquer coisinha que você quebrar aqui dentro Tudo isso aqui vai se desfazer Então tome muito cuidado, tá bom? Não quebre nada Se errar alguma coisa, deixa errado e não quebre Porque senão tudo vai quebrar automaticamente Porque tá flutuando, não tem nada aqui segurando, tá bom? Então gente, agora eu vou tá mostrando pra vocês Como é que vocês conseguem fazer essa base aí aérea, tá bom? Deixa eu tá quebrando aqui pra mostrar mais uma vez pra vocês como que ela fica Ó, tá aqui nessa base aérea A gente colocou nessa altura pra se esconder na árvore Aí vocês podem fazer mais alto se vocês quiserem, tá bom? Então agora eu vou mostrar aqui pra vocês como que a gente pode tá fazendo Primeiramente, a gente vai precisar de outra pessoa pra tá ajudando a gente, tá bom? Deixa eu colocar aqui primeiramente a escada Deixa eu vir aqui, decoração Estrutura Pronto, tá aqui a escada Vou colocar algumas escadas aqui Não vou deixar do tamanho da árvore Pronto, coloquei aqui mais algumas Mais algumas Tá bom, acho que já tá suficiente Beleza, só mais uma Agora a gente vai vir aqui ó Vai pegar uma tauba pequenininha Que é essa aqui Vamos colocá-la posicionada de uma forma que a gente consiga subir Ó, subi Vou colocar mais outra aqui Mais outra aqui Uma aqui no cantinho Pra o Nick poder passar Que ele vai me ajudar agora Vai Nick, sobe aí Agora fica ali na pontinha Lá na pontinha Isso, fica aí na pontinha Agora a gente vai precisar colocar Essa casa Que na verdade é um banheiro Aqui ó Vamos vir aqui no banheiro E a gente vai posicionar em cima do Nick De forma que ela fique flutuando Aí ó Ficou verde Aí quase Não foi Clicou Peraí Pronto Ficou Depois de feito isso A gente vai colocar uma madeira aqui do lado Já na casa No banheiro aqui ó Beleza E o restante a gente pode tá quebrando ó Vou tá quebrando aqui agora Vou vir aqui em construção A parte de quebrar E esse aqui é um exemplo Qualquer coisinha que eu quebrar aqui ó Vai quebrar tudo ó Lá vai ó Ó, quebrou Ficou só a escada E aqui ficou tudo flutuando agora Agora é questão somente de criatividade de vocês ó Vocês podem tá fazendo aqui com madeira Podem tá fazendo com as pedras, tá bom? Do jeito que vocês quiserem Só não esqueçam Que vocês não podem Tá quebrando nada daqui Qualquer coisa que vocês quebrarem Tudo aqui Vai quebrar, tá bom? Tudo mesmo Se vocês colocarem as mesas de construção Vai quebrar Tudo, beleza gente? Então basicamente foi isso aí gente Que eu queria tá trazendo pra vocês E eu vou tá mostrando pra vocês Que o que eu falei é verdade ó Vou quebrar qualquer coisa daqui ó Vamos quebrar a telha Quebrou a telha E basicamente tudo aqui quebra Eu acho que a única coisa que não vai quebrar É o vaso A parte de baixo do vaso Ele não quebra ó Ele fica assim ó Eu não sei porquê Mas acaba que não quebra Beleza gente? Então basicamente é isso aí Que eu queria tá trazendo pra vocês Só peço que vocês deixem um like Se inscrevam no canal Para vocês ficarem por dentro de tudo Valeu É nóis E fui